Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, eu vou dar a minha opinião aqui a respeito de um vídeo postado aí pelo Uriel Shark Onde que ele mostra o seu relatório de performance Então quando eu vi essa thumb no YouTube ali, trader mostra relatório de performance Opa, já fui clicar porque é o nosso foco, a gente quer saber de performance Aí tu vai assistir o vídeo da pessoa e vocês vão ver o incrível relatório de performance dele Vamos dar uma olhada aqui no vídeo dele Olha só pessoal, ele vai mostrar o relatório de 5 operações Qual que é o sentido em mostrar um relatório de 5 operações? Nenhuma, porque 5 operações é totalmente aleatório O que as pessoas tem que mostrar sempre é um relatório de vários meses, vários anos Às vezes até 5, 6 anos, 10 anos Aí sim você consegue ver realmente se uma estratégia tem futuro ou não tem Então a pessoa mostrar um relatório de 5 operações é absurdo, é constrangedor para quem realmente performa Gente, tomei apenas um stop e eu vou mostrar para vocês no que eu me baseei E mostrar um pouco de correlação internacional, como você pode aproveitar alguns insights que acontecem lá fora Para poder tomar uma posição aqui e fazer uma bela imagina Então vamos para a tela, primeiro ponto aqui é o meu relatório de performance Então olha só pessoal, aí ele mostra exatamente um único dia Então não tem como se basear nisso E o que me deixa triste, que eu até tinha prometido para mim mesmo Que eu não ia mais fazer esse tipo de vídeo, falando dos outros Mas eu não consigo ficar calado ao ver um vídeo desse aí Porque tu vê um relatório de performance de 5 operações Não quer dizer absolutamente nada Daí a pessoa vai lá, mostra aquele dia que deu certo Mostra ali que a estratégia é eficiente Mas cadê o relatório de vários anos para ver se é realmente eficiente E como a galera não tem critérios adequados para avaliar o sistema Acaba entrando nesse tipo aí de armadilha Porque esse aqui é um vídeo somente para chamar atenção Para vender os seus produtos posteriormente Sem comprovância nenhuma que aquilo lá funciona Deixa eu mostrar agora para vocês aqui pessoal Olha só, ele vai falar ali e tal, depois ele mostra o setup ali e tal Mas como é que tu vai recrutar no setup que não provou nada, é ridículo Olha só pessoal, vou mostrar para vocês agora o que é realmente performance Quais são os treinos que a gente tem que se espelhar Eu vou mostrar para vocês aqui o site do Saturno V Que ele é o brasileiro que é a minha referência Ele ganhou vários prêmios internacionais Na última década foi eleito, se não me engano, a segunda melhor performance Da última década, atrás apenas do James R. Simons, que é o maior da história E aqui tem uma performance dele, nos últimos anos ele está enfrentando uma certa dificuldade Para quem quiser pessoal saber o site, o Saturno V.org, eu vou deixar aqui na descrição Deem uma olhada aí pessoal, sobre o Melão, os artigos que ele tem aqui no site Você vai aprender muita coisa Então você tem que se espelhar nessas pessoas que realmente tem performance E deixa eu mostrar aqui a performance dessa pessoa Olha só pessoal, temos aqui o relatório de mais de 10 anos de histórico Se você olhar bem aqui, até no ano de 2019 a performance estava incrível Ainda está incrível, entre as melhores do mundo Mas perceba que até aqui realmente ele estava no top, top Agora está enfrentando uma dificuldade, está tendo uma recuperação Então esse aqui é um trader que prova consistência E ele tem um raciocínio, uma linha de pensamento muito parecida com a minha Ele trabalha com robô, sempre baseado em backtestes, estatísticas e tudo mais Então o Melão aqui tem artigos muito interessantes para você dar uma olhada E deixa eu mostrar também agora a minha performance Do EAJTA-CA Se você ver aqui a minha performance, já estamos completando um ano Perceba que nós não estamos num ano muito bom A gente até começou a ir para frente, chegou a bater 26% Mas nos últimos meses estamos enfrentando uma certa dificuldade Mas você pode ver o drawdown super controlado E a tendência pessoal, porque eu já tenho um histórico desde 2017 Que é representado nessa imagem aqui Perceba que nessa imagem aqui nós temos aqui vários momentos de baixo Que dura aqui vários meses Depois tem uma recuperação, aqui um momento de baixo, recuperação Então eu já provei aqui no meu canal performance desde 2017 Não é um mês, cinco operações, dez operações Estou falando aqui de milhares de operações Tudo baseado num backtest, algo realmente sólido Não quer dizer que eu tenho certeza que eu vou performar Não, eu não estou dizendo isso Estou dizendo que a minha estratégia é tudo baseada em fatos Ou seja, fatos concretos Backtest bem feito, o histórico que eu já tenho desde 2017 Então isso é mostrar relatório de performance Não mostrar ali uns cinco operações, entendeu? Claro que se tu olhar aqui a nossa performance no último ano está ruim 9%, ou seja, praticamente abaixo até da renda fixa hoje Só que essa aqui não representa a minha performance Representa o momento atual, que não está muito boa Daqui a pouco a performance aí começa a encantar uma tendência boa Já eleva essa média aí, como já aconteceu aqui no passado Porque a minha média até no final de 2020 Estava acima de 4% ao mês Ou seja, inclusive nessa época aqui A minha performance estava acima da performance do melão E agora a minha performance caiu um pouco A do melão também caiu Mas eu tenho muita base na minha estratégia Para seguir no longo prazo Então esse é o vídeo que eu quis trazer hoje, pessoal Espero que você tenha gostado Não confie nesses traders por aí que prometem 1% ao dia Principalmente esses aí de opções binárias Porque isso aí é tudo furado, pessoal Se o cara não mostra relatório de performance Ele é uma farsa A pessoa pode falar bonito Que nem eu, olha só Eu sou um cara que eu não sei me comunicar muito bem Entende? Tipo assim, eu me acho muito panguão nessa questão aí Só que eu provo consistência De vários anos, não é? De dois meses Então tem essas pessoas aí Que elas entendem bastante do mercado Mas elas não conseguem Porque se fossem inconsistentes Elas teriam orgulho de mostrar as suas performances Tu vê todos os canais por aí, pessoal O único brasileiro até hoje Que a gente viu com mais de 10 anos de histórico Foi o melão A gente tem alguns fundos aqui no Brasil Que estão performando por mais de 10 anos também E tem uma performance razoavelmente boa também Então, pessoal Saibam separar o joio do trigo, né? Como eu sempre venho falando aqui no canal Beleza? E é nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau